Tô com o Caleb aqui. Caleb, dentro de campo, vocês sabiam que vocês estavam classificando mesmo com a derrota? Como é que foi essa situação? Não, a gente não sabia. Eles falaram pra jogar, sem ver o resultado, sem nada. E dar o melhor. Aí eu só descobri quando eu ouvi a torcida gritando. A gente tava classificado. Nem na hora do intervalo? Já sabia na hora do intervalo quanto tava o jogo do Corinthians? Não, não vi nada. Eu não vi nada. Vocês se viram, falou pra esquecer, o Marcos Paulo falou pra gente esquecer e dar a vida aqui, classificar normal. O que você acha disso? Perder no mata-mata, mas se classificar do mesmo jeito? Uma situação diferente, né? É, diferente. Mas isso aí é confederação. Sobrou 15 tipos, tem que voltar um. Aí deu essa oportunidade pra gente. Bom pra vocês, né? Muito bom. E como que é a relação do seu pai? Ele acompanha aí de perto, tá sempre no alambrado, dando instrução. Aí fica um técnico do lado, o outro técnico do outro. Como é que é isso? Acompanha, acompanha. Todos os jogos ele tá aí. Às vezes ele fica até correndo na alambrada, assim, ó. Onde eu tô, ele tá aí. Gritando comigo e me ajudando também. Além do Marcos Paulo, né? Às vezes não dá pra escutar o técnico aqui, eu escuto meu pai lá. Legal, obrigada. Viu, Caleb? Legal, parabéns! Legal, tá tudo bom?